Bom dia a todos, na noite desta segunda-feira, às 22 horas, a presidenta Dilma Rousseff embarca aqui em Brasília com destino a Nova Iorque e nos Estados Unidos. E começa hoje, em todo o país, a oitava primavera dos museus, que neste ano tem como tema museus criativos. Estão previstas cerca de 2.400 atividades, entre seminários, palestras e também exposições. O guia completo com as atividades vai estar disponível no site do Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus. Daniela Almeida, direto do Planalto.